Aí pessoal, olha que interessante aqui, aqui eu tenho um motor trifásico de 6 terminais e aqui a gente consegue ver o fechamento em triângulo e aqui a gente consegue ver o fechamento em estrela do motor. Olha que legal, ele já marca aqui como que você deve conectar as pontas, então você junta o U1 com o W2 que é equivalente a ponta 1 e 6, V1 com o U2 que é equivalente 2 e 4 e o V2 com o W1. Já no fechamento em estrela, você junta o 2, V2 e W2 que são os finais e alimenta os inícios com L1, L2 e L3. Valeu!